Durante patrulhamento pela zona sul da capital, uma equipe do nono BPM prendeu este suspeito identificado como Paulo McNamara, de 26 anos. Ele foi preso com uma motocicleta produto de roubo e furto no bairro Conceição. Segundo informações da guarnição, os militares observaram o suspeito em uma motocicleta em atitude suspeita e deram voz de parada. O suspeito não obedeceu a ordem e empreendeu fuga pela contramão, colocando em risco a sua vida e a de terceiros. Durante a perseguição, o elemento foi interceptado na avenida Tancredo Neves, quando o mesmo que seguia pela contramão perdeu o controle, vindo a cair. Durante pesquisa veicular, foi constatado que a motocicleta foi furtada na última terça-feira. Com o suspeito, foi apreendido três carteiras portacédulas com diversos documentos, uma máscara e uma faca. O suspeito possuía antecedentes criminais, inclusive por roubo. Diante dos fatos, ele foi conduzido à central de flagrantes para a confecção de boletim de ocorrência, onde aguardará decisão do delegado. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.